Oh, meus amados, bora, bora, cuida, 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 porque essa é a última chamadinha, é a última chamadinha, né, lá pro restaurante Nova Melissa, porque já é agora no dia primeiro, é quarta-feira, é depois de amanhã, então tá em cima, então ó, se arrecha, viu, tu se arrecha, e rumbora, eita, olha isso, então é o forrozão do Reinilo, né, lá no restaurante Nova Melissa, agora no dia primeiro, no dia primeiro, quarta-feira, depois de amanhã, é a véspera do feriado, viu, é, eita, que o negócio lá vai ser bom, viu, só não vai quem for abestado, eu já falei, vambora pra lá, ó, vai começar as duas horas da tarde, e vai até as dezoito, a entrada é franca, e as mesas são grátis, ou seja, é as duas coisas de graça, vambora pra lá, que o negócio é bom, olha isso, deu pra falar um negócio bem interessante pra vocês, vocês sabem que o Reinilo tem os convidados especial, né, é, o Reinico convida artista pra ir pra onde ele tá, é, o Reinico convida os artistas, pois pronto, ó, convidadão especial, especial agora de quarta-feira, dia primeiro, né, lá pro restaurante Nova Melissa, né, na administração lá do Marcos Alemão, o convidado especial vai ser ele, ele que já fez um sucesso danado lá no estado do Ceará, eu o conheci através das emissoras de rádio, curtindo as músicas dele, então, fala logo, Reinilo, deixa de enrolado, não é isso? Olha isso, é Adelson Lemos, Adelson Lemos vai estar lá no restaurante Nova Melissa, é, é o convidado especial do Reinilo, viu, e vou dizer uma coisa, ele vai cantar umas musiquinhas pra vocês, viu, vocês querem saber quem é ele, ó, veja aí, Adelson Lemos, é esse cabra aqui, ó, dá só uma olhada aí, quem que é Adelson Lemos, escuta aí, curte aí, só um cadinho do vozeirão desse cabra, eita, canta uns forrózão, brega mesmo, um bregão maravilhoso, em ritmo dançante, e tudo aquilo que vocês podem imaginar dentro de um baile, piso no cabra bom, eita, Adelson Lemos, é É esse aí, ó, dá só uma olhadinha aí Pois pronto, é esse cabra mesmo, viu, é, Adelson Lemos é o convidadão especial aqui do Reinilo, pra agora quarta-feira, dia primeiro, lá no restaurante Nova Melissa, tá bom? Ó isso, o restaurante Nova Melissa fica ali na rua Pedro Fioretti, o número lá é o 140, viu, e fica ali de frente a Universidade Uninove É isso aí, ó, tá bom, 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 tá bom